Estava tingindo os cabelos e aconteceu um acidente? Não se preocupe, pois hoje a Doutor Lava Tudo vai te dar todos os passos de como remover as manchas de tinta de cabelo. Não importa onde tenha acontecido o acidente, vamos te ensinar a eliminar esse tipo de mancha, das roupas, da pele, das unhas e até mesmo dos móveis. Mas antes de seguirmos para as dicas, queremos mandar um oi e agradecer a todo mundo que tem comentado e acompanhado os nossos vídeos, em especial para a Flávia Mendes de Belo Horizonte, a Nina do Rio de Janeiro e para a Maria Eduarda de Porto Velho. Muito obrigada por comentarem e curtirem as nossas dicas. A gente quer continuar conhecendo quem nos escuta e apoia o nosso trabalho, então conta aqui para a gente nos comentários o seu nome e de onde você é, para nós sabermos onde esse vídeo chegou. Assim, a gente consegue te mandar um oi no próximo vídeo. É comum que na hora de lavar a tintura dos cabelos, o tonalizante respingue, deixando principalmente peças de tecido manchadas. O processo de remoção é mais simples do que colorir os cabelos, já que você pode usar produtos que já estão na sua dispensa. A primeira dica para tirar a tinta de cabelo da roupa é usando vinagre branco e removedor de manchas. O processo é bem simples. Aplique o removedor sobre a área da mancha com o vinagre. Depois, esfregue suavemente e lave com água, deixando secar em seguida. É possível fazer esse processo também com água oxigenada. Isso aí! É só aplicar água oxigenada sobre a mancha e esfregar suavemente com uma escova. Então, enxague com água e deixe secar. Outra dica para remover mancha de tinta é utilizando detergente neutro de cozinha e bicarbonato de sódio. Você vai misturar esses ingredientes até formar uma pastinha. Depois, esfregue cuidadosamente a mistura sobre a mancha e enxague. Infelizmente, acidentes acontecem. Então, o que fazer se a tinta atingir e manchar os estofados também, por exemplo? É péssimo quando isso acontece, não é, Lai? Mas a alternativa para remover manchas de tinta dos móveis é borrifar um spray de cabelo sobre ela. Limpe o local com um pano seco e limpo. Aplique o spray outra vez e repita todo o processo até que a mancha fique bem clarinha. A melhor recomendação é sempre procurar uma empresa especializada em higienização de estofados, como a Doutor Lava Tudo, para amenizar o problema. Na Doutor Lava Tudo, a limpeza é feita por especialistas. Os produtos são aprovados pela Anvisa e não oferecem nenhum risco à saúde dos moradores da casa e nem ao móvel. O técnico vai até a sua casa e pulveriza os produtos de limpeza especializada no estofado, que vão agir profundamente no tecido, desprendendo até a sujeira mais grossa e difícil de retirar. Após esse procedimento, utilizamos um equipamento especial, que faz extração a vácuo, removendo a sujeira, ácaros, fungos e bactérias do estofado, deixando-o completamente limpo. Mas atenção! É necessário acionar essa ajuda profissional assim que manchar. Senão, esse tipo de mancha pode se tornar impossível de remover. E já que estamos falando de manchas, é importante falar também sobre a impermeabilização, não é? Esse procedimento cria uma barreira protetora no tecido, agindo contra resíduos líquidos e protegendo qualquer estofado de manchas acidentais. Então, vale a pena fazer esse investimento. Você pode conferir mais dicas como essa em nosso canal. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhuma novidade. Isso aí! Conta pra gente aqui nos comentários o que acharam das dicas também. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho